Ei, meu Deus, ei, ei, me façam isso Nabi lutou por nós, Nabi fez tudo por nós Então por que que nós não podemos seguir o exemplo do nosso Nabi Muhammad Por que que nós não podemos seguir o exemplo do nosso Nabi Muhammad Por que que só o povo negro está aqui a sofrer? Por que? Nós também temos que estar aqui com eles Muitos da comunidade indiana também estão a ser raptados Até ou estão a pagar, é para andarem livres na estrada Querem continuar assim? Até quando? Até quando vamos continuar assim? Até quando? Por favor, sejam humildes Não vão deixar de ser o que são por estarem junto de um povo negro Não vão deixar de ser o que são por ir manifestar É um direito na constituição da república É um direito Temos artigos que nos valorizam Tem artigos que nos protegem Então por favor Peço a toda a comunidade muçulmana Depois de falar de uma Juntar a Senkadi Mastid E gritarem pelo povo E gritarem Estamos a ser colonizados pelo nosso próprio governo Isso não é justo Se conseguimos tirar o governo português daqui Tirar a colonização daqui Podemos tirar a Frelimo Não podemos ser comandados até agora Estamos a ser injustiçados Injustiçados Peço a Allah Peço a Allah Por favor, Allah subhanahu wa ta'ala Gui-nos Gui-nos Allah Gui-me Se for para morrer Hei de morrer Se for para viver Hei de viver Porque quem dá vida é Allah Quem tira a vida é Allah Se for hoje Se for amanhã Posso não conseguir chegar na manifestação Mas peço que isso aqui chegue Até onde for possível Muçulmanos dos outros países Arábia Saudita Kuwait Oman Dubai Pedimos ajuda Pedimos ajuda Estamos a sofrer Vocês têm dinheiro Ajudem-nos Aqui, por favor Ajudem-nos Também queremos Queremos ajuda Vocês não fazem nada contra a Palestina Não fazem nada contra a Síria Estão a sofrer nossos irmãos Não fazem nada Estamos a ser raptados Temos que fugir para os vossos países Para poder dar dinheiro aos vossos países Abrir negócios em Portugal Abrir negócios em Dubai Por que? Se temos Moçambique Se temos o nosso país Por que não podemos devolver? Estamos cansados Então, meus filhos Se eu não vier para casa hoje Não quero Minha mãe Meu pai Não quero que chorem Quero que orrem a minha morte Se for ter que morrer hoje Se estiver destinado Allah é que sabe Se não Alhamdulillah Se também for Alhamdulillah Mas Não quero que chorem Não quero nada disso Quero que dignifiquem-me Dignifiquem-me Porque estou aqui pelo meu povo Povo moçambicano Porque eu também sou povo De Cabo Delgado E que está a sofrer lá Nasci em Cabo Delgado E meu povo está a sofrer Estou numa live indireto Estou a lançar Estou aqui parada E vou manifestar Meu marido Me desculpe Se não gosta das minhas ações Me perdoa Mas Como muçulmana Tenho o direito de manifestar Estou cansada Cansada De ver o povo a sofrer Nossa trabalhadora Não tem medicamento Ela sofre de uma doença Que tem que dormir Na minha casa Coitada A filha dela Não tem escola Porque não tem dinheiro Para pagar E eles são órfãos Eu sinto muito por isso Dói-me ver o povo a sofrer Dói-me Se vocês não têm sentimentos Eu tenho Acorda cedo Põe o pé na estrada Deixa o filho em casa Com uma vontade De voltar pra casa Quando chega a praça